Olha só, um adolescente de 13 anos morreu depois de bater com a moto em um caminhão. Foi na BR-427, na saída ali de Paulista, na zona urbana de Pombal. Ele teria perdido o controle da moto, que estava conduzindo, e bateu de frente com o caminhão. A vítima ainda foi socorrida, foi levada para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu. Eu disse 13 anos, um menino de 13 anos pilotando essa moto. Agora não é momento que eu ficar questionando também, e nem apontando, porque a tragédia na vida dessa família já aconteceu. O pai e a mãe já perderam aí, uma criança, perderam um menino de 13 anos, mas não pode estar pilotando uma moto. Não pode estar pilotando uma moto, uma criança com 13 anos não pode. Se o Brasil tem a legislação, 18 anos, tem que tirar uma carteira, não é à toa, gente. Não é à toa que tem essa obrigatoriedade. Não é à toa. Agora, perdeu o controle da moto, por quê? Invadiu a pista, bateu de frente no ônibus. Será que estava de capacete, sem capacete? A informação estaria sem capacete. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. É o que eu disse agora, não é momento de ficar questionando, porque a tragédia já aconteceu. Mas com 13 anos pilotando uma moto, e ainda bater de frente, e possivelmente sem capacete, meu filho de céu.